Soltaram, soltaram... Opa, é penalti! Penalidade! O que o Canedo chamou a Ascaeta... O que a torcida se informou contra Marcelo. Partiu o Gabriel, bateu! Gol do Flamengo! Ele tá aqui! Gabi, gol! 1 a 0 pro Flamengo e de novo. Volveu o Rodinei de esquerda lá pra dentro da área. Vitor Hugo de cabeça! Gol! Pra começar a sua história no profissional. Vitor Hugo, primeiro gol dele. Parabéns, Vitor Hugo!